Para terminar em grande, queremos o Caniço todo a mexer com esta música, por isso, vamos lá! Vamos lá, Caniço, que laborem! Digo, que ainda que um momento se desvanecou, desaparecíou. Já não te creio, já não te deseo, eu. Só te creio, só te deseo, eu. Digo, Sofia, se tu mirar, sigo, se tu mirar, sigo, dime, Sofia, como te miras, dime, como te miras, dime, sei que no, sei que no, sei que solo, sei que nada, sei, oi, 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 oi. Sinto, Sofia, sinto, mirada, sigo, sinto, mirada, é Sofia. Vem, Flog, que nisso! Dices que éramos felizes, tudo já passou, tudo já passou. Se quer, se corta as alas, eu te zool, 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 eu te zool. Já não te creio, já não te deseo, eu. Só te dejo, só te deseo, eu. Mira, Sofia, se tu mirar, sigo, se tu mirar, sigo, se tu mirar, sigo, dime, Sofia, como te miras, dime, como te miras, dime, sei que no, sei que no, sei que solo, sei que nada, sei, oi, 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 oi. Mira, Sofia, sinto, mirada, sigo, sinto, mirada, Sofia. E por que não me dizes la verdad? E por que não me dizes a verdade? E por que não me dizes a verdade? Dime Sofia, sinto uma mirada, sigo, sinto uma mirada Dime Sofia, como te miras, dime como te miras Dime Sofia, sinto uma mirada, sigo, sinto uma mirada Dime Sofia, como te miras, dime, como te miras, dime Se que não, se que não, se que só,� E a ganhar-nos, oi, 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 Sofia. Sinto mirada, sigo, sinto mirada, Sofia. Fantástica a atuação aqui dos manos. Eu queria vos apanhar aqui antes que vocês vão embora. Muitos parabéns. Eles merecem mais uma salva de palmas. Obrigada. Vocês são fantásticos. Eu não podia deixar passar esta oportunidade Vou pedir para vocês segurarem aqui a placa E vou pedir ao nosso fotógrafo para vir Tirar uma foto aqui Porque estou aqui com artistas conhecidos internacionalmente Nós não podemos deixar passar esta oportunidade Consciência, vocês que aguardem um bocadinho Nós veremos as costas, mas é só para a fotografia Por isso eu vou pedir para vocês também ficarem na fotografia Que fazem parte da face E levantar os braços e fazer barulho Não ouço barulho, malta, aí atrás Ah, agora sim Muito obrigada Digam-me lá, como é que foi voltar aqui aos palcos E estar a atuar no Canice Vocês também são de cá Somos Como é que foi? Aqui a mana Foi maravilhoso, espetacular Vocês puseram a malta toda a vibrar Mesmo, está tudo animado? Está ou não está tudo animado? Claro que sim Olha, se é que vocês têm agora uma entrevista para dar Têm fãs à vossa espera Podem continuar aqui a viver o espírito de festa connosco Não vêm embora e divirtam-se também E continuem, vocês têm um futuro todo pela frente Muitos parabéns Obrigada Antes de mais, eu queria dizer Obrigada a todos Eu sou tão foco Obrigada a todos Obrigada a todos Obrigada a todos Obrigada a nós